Estrutura Nacional Organização Resistência 01001 Comateu, o submembro roto NB Magnamcar e a Territória Nacional, a tu participa, encontro NB Serialize, Louron Ronulo Resinhat, Fulana Agosto, Tinangné, onde discute com o novo plano a reestruturação da organização refere. Fundador Organização da Resistência 01001 Comateu, Marco Saudoso Tomás da Silva Soares, código Tequilian Tatoli, saudoso João da Costa Soares, código Naroman Lemurai, no saudoso Francisco da Costa Soares, código Sassurut Lá Fora. Rua Organização da Resistência 01001 Comateu, existe e é o município Manatoto, posto administrativo Soibada, Suku Leohat e a Louroncia, Fulana Novembro, Tinang, reunida a Tosia Walunulu, pode contra a ocupação ilegal indoníse e a Timor-Leste. Mas que o fundador Nantolo, lá convida, tambahou de defender a soberania Timor-Leste, durante a ocupação indoníse e a Timor-Leste. Mais bem, Família Sira Continua na Fatinhalá Organização 01001 Comateu, e a dirigente Aline Sira Macaneza, senhor Inácio da Costa, código Doulour Muto, senhor Filmino da Costa Soares, código Cacua, senhor Feliz da Costa, código Manometa, no senhor Abel Soares, código Badinas. Refere para o assunto e a letra, mas convida o membro hotu-hotu, no responsável Caixa Sira, Organização 01001 Comateu, e o nome do Cláudio Cláudio com o saudoso Tequilhantatoli, saudoso Naroman Lemurai, e saudoso Sassuru Tlachafodak. A Tumai participa, e o encontro, Louron, Uruanulu Resinhat, Fulana Augusto, Tinang, Ringrua, Uruanulu Resinhat, e a caikoli dili. O membro Sira, bele kontaktu, o nomor telefone, hitu hitu, tolu nen, sia ida tolu rua, senhor Inácio da Costa. Hitu walu, nen, nen, ida, 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 sia. Senyor Abel Soares, no, hitu hitu, sia, 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 mamu, clima, sia, ida, senhor, luis, bovida. Magnetete, conferência, imprensa, ida, dauketani, sireni direto, a tulori, sireni direto, diba, resiste, stado. A, kuase, iha, timur laran, toma, se, mimbrunem, iha, timur laran, toma, kuase, iha, utu. Ami, iha, 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 lixa, ulu, siram, balu, ne, balu, lakon, tamba, ita, tinga, salva, vidya, entam, balu, lakon, be, siram, ulu, canesan, iha, nene, entam, balu, tamba, iha, balu, lakon. Tuir plano, russi estrutura nacional, organização, resistência, 01001, comatiu, si, rassurmalo, o conselho veteranos, rodei, reconhece a organização, idané, no neba futuro, geração, foroncira, beleconhece a organização, 01001, comatiu.